A gente tá aqui indo pra Campinas conhecer a Ilda Hust, que é uma escritora, uma poeta fantástica, um pouco reclusa, assim, que não gosta muito de dar entrevistas e tal. Uma figura bem recolhida, tem uma obra imensa, talvez mais conhecida lá fora, no exterior do que no Brasil, lamentavelmente. Eu tava aqui em casa, vendo televisão, e vi o Zeca, no sítio da Ilda, passeando com ela, e tomei conhecimento que eles estavam fazendo um disco. Ele tava compondo em cima dos poemas dela. Fiquem louca. As pessoas cagam com os poetas, normalmente. E como eu sempre fiquei a vida inteira escrevendo a minha ficção e a minha poesia, eu quase não ganho nunca dinheiro. Ela não pediu, não. Ela falou assim, quero fazer música também, eu quero ganhar dinheiro com música. Não foi eu, né? Porque esse negócio de literatura não... Não dava uma grana, nunca dava uma grana. Só se você ganhar um Nobel. A Ilda partiu há pouco tempo, né? Eu tinha a maior esperança de conhecê-la. Porque é... é um dos meus últimos amores em termos de poesia, mais recentes, assim. Sem dúvida nenhuma é a Ilda. Porque tu sabes que é de poesia minha, vida secreta. Tu sabes, Dionísio, que a teu lado te amando antes de ser mulher. Sou inteira poeta e que o teu corpo existe porque o meu Sempre existiu cantando, sempre existiu cantando. Meu corpo Dionísio é que move o grande corpo teu. Ainda que tu me vejas extrema e suplicante, Quando amanhece me dizes adeus. Eu leio, não tem problema nenhum de ler, é só botar nos óculos. Ou se você quiser cantarolar. Cantarolando é mais caro, né, como você sabe. Oh, a palavra é o som, a palavra é o dom, a palavra é o bem dizer. Poesia sem música é como moinho sem água. Sonho, poema de arquitetura. Tem uma coisa que eu acho muito legal, assim, nos shows fora do Brasil, É as pessoas que vêm dizer que estão aprendendo língua portuguesa por causa das canções. O amor comeu minha paz e minha guerra, meu dia e minha noite. Entende o que eu quero dizer? Essa palavra tá aqui porque a música pede, vai dizer, vai lá, vai lá, vai lá. Aí quebra o ritmo. Meu senhor dos navegantes, venha me valer. Meu senhor dos navegantes. Não, que diabo é isso? Tava cantando devagarinho, de repente começa a... E o levou a você fazer uma música bem moderna, Pegando Coca-Cola, Guerrilha, Brigitte Bardot. Quem me levou a falar em Coca-Cola, Brigitte Bardot? Foi Cardinale. Foi a Coca-Cola, Brigitte Bardot, Cardinale. Nacional tá libertado, minha vida me ultrapassa. Como é que aparece uma canção, meu cartão, tão cheia de sangue e carne e tal. É isso que nós estamos vivendo. Ficou nesse país um paradigma que literatura é uma coisa sagrada, quando na verdade ele tem que ser o café de amanhã de todo mundo. Além disso, tem as coisas dos nazais, que realmente, toda vez que eu ouço um linho, um em, um ano, é de partir o coração, eu acho muito bonito. Meu Fá, minha Fã, minha Paga, minha Pagã. Meu Velar, minha Velã, amor de Roma, aroma de Romã. Meu Mal e meu Mão, o que é Now e o que é Não. Meu Pau e meu Pão, Santo Graal e meu Grão.